a gente tripla né capacete decorativo com três lentes vermelhos a mentira mas eu venho não como é que eu vou ter que fazer esse teste eu vou na como eu vou pôr um boneco normal né porque ela sorte não vai que loucura viado Será que tá assim na China também deve também né Apesar que as últimas arrancas eu joguei foi tudo lá só essa aqui não tá na amarela obviamente não vai dar para ver porra nenhuma né tipo é mesmo com lente dá para ver um vultinho Ah tá e olha na loja nos itens tem um item agora que é que nem a lente então só mudaram então né Ué gente tá funcionando sim cara não tá na mesma densidade ou tá ué eu vou pôr um smoke cinza aqui cara como aí velho eu já tô de lente já vou ver smoke cinza vamos ver tá com a lente ativa aí cara tá funcionando sim gente ele só não tá na descrição do item aí ó tá funcionando a lente sim cara aí vê isso que tão louco aí ó ó vou tirar a lente aqui ó tá dá um pavê sim mas né vocês estão chapando e eu tô sem lente agora a diferença cara aí já nem enxerga tá funcionando aqui ó aí como é que não tá pegando vocês estão cheirando muito muita droga aí filho tá funcionando sim cara aí Oxi mas se eu não tiver errado a lente sempre teve aquela mesma descrição mano ela nunca teve uma descrição escrito que dá para ver na smoke tá ligado se eu não me engano a lente tripla nunca teve escrito lá que é usada para ver na smoke ela sempre teve uma descrição normal sabe porque a cara achei estranho vocês chegaram nada falando que a lente não funciona mais tá ligado e tipo aonde que postaram isso tá ligado onde que foi falado isso vocês do nada só falou ah não funciona mais não funciona mais não funciona mais aí cara aí do dia para noite a lente não funciona mais como assim ouvindo a live do que oi que oi tá tá falando merda então a gente nunca teve descrição pô o que apareceu algum gm na live dele para o nisso já me falando discord mas nunca acreditei cara o gm falava que nem que problema era PC de jogador não era drop de FPS o regime nem joga a porra do jogo cara já me sabe nem quem que é o pai dele pô vai saber de lente no jogo rapaz tá maluco só se só se foi lente invisível mané só se foi a lente invisível que isso é uma mãe eu acho também muito improvável acho muito improvável adereço invisível para reduzir efeito de fumaça deve estar funcionando também mas a lente tripla aqui em si ela nunca teve descrição falando que remove fumaça tá ligado ela só funciona mas nunca teve descrição não por isso eu nunca acreditei em gm pois é mané germale é massa quem sabe o nome das armas do jogo aí vai porra saber de lente agora do nada para acontecer alguma mudança desse nível aqui no Brasil tem que acontecer tipo na China que o crossfire principal tá ligado e tipo na China os cara porra continua bugando spray os caralho varando parede bugando smoke e porra toda e caralho do nada mané do nada e atirar aqui do Brasil procurando o zp mais barato aqui a z8 o portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição tô sofrendo para jogar com o Celeron sem placa de vídeo você vai sofrer só para iniciar o Windows com isso daí meu filho que jogo é esse já te respondi GB tá no título da Live já falei que a crossfire você você tá forçando amizade meu filho E aí E aí E aí e eu estou ligado que aqui dá para varar né rapaziada e esse Pixelzinho para quem não sabe E aí 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 e Samadeira que também ela atravessa se você atirar isso aí falando nela ela atravessa tira preto mandou no real todo mundo vai para casa do caralho aí filhos das putas que é isso Thales mas pipi preto notário e vai pular não oi oi tirei 70 dos dois em 10 ao não pique só agora se acabar onde eu tirar 70 filho Thales aí que eu cheio da grana aí ó paga e aí ó um tiro que não tirei 70 assim é humilhado o puni pegou info aqui ó e subiu aqui no teu cu em qual ela tá na webcam baixando de novo agora por causa dos arquivos acho que não vai bugar mais depende que foi que você tá tentando por você tá tentando por a fonte chinesa que eu usava ela dá erro no Windows 10 tá ligado caralho e mirando tá na cara do cara não viado que é isso cara e era bolinha fake do caralho maluco e aí meu lindo vai vir plantar não ele não vai filho ele é corajoso ele é guerreiro a legal ele vai plantar B o caralho filho o homem tá puto e aí e aí o que é isso demorou para os 10 né ó caralho mas ainda bem que essa galinha podre não mata porra não mata eu tô com de vida manapa mandam o real palha semana tô linda e isso time também não nove 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 a dia abulo cool rosa maldito nove 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 muito obrigado pelos 10 muito obrigado pelos um real cara já tem ai desgrossa na moral mané eu vou abaixar vou abaixar o número de mensagem você vai ver 10 anos no pixel até dia 6 de abril que é isso cara para quê pô tô maluco tá usando resolução exclamação réis demo fixo assinou 10 reais por que isso demo caralho demo fazendo caralho mané o demo tá como rapaziada tá para dar e vender e valeu para usar de novo tamo junto pela assinatura pela assinatura brigadão mano o filho não passar o carro eu não sei quem passa então filho eu tô entre imperial e rude tá ligado pela line up que eu vi inferior ou rude eu tô e é como é que é o nome mesmo cara E aí eu esqueci real nome velho tô tentando lembrar aqui de verdade eu tinha 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 lembrei porra faz é tinha quer dizer aqui também onde eu moro chamei tinha né não sei se aí não tem muita bala porém perde no entrosamento eu acho que não vou quem fez já jogou junto riozão também os cara que eu eu vejo que eu vejo que não jogou junto só igual quem o com o resto ali todo mundo já jogou junto se conhece caralho cara ninguém vai matar esse cara ponte a foda-se e mataram e o cara traz a porta cara e eu tô dando beijão né Minato mandou um real Minato vai ser melhor que Goken 99 mil novecentos e aparelho tá bom cara eu sou melhor possam ser mas a minha cabeça ou se tu não pensar que tem o melhor doador estão pensar que tem mais dinheiro que o demo não tem sentido então na minha cabeça eu sou o melhor cara esse cara tava meio cara eu tô ouvindo pisando porra se idiota não anda porra na moral é só mano né E aí E aí E aí E aí E aí e no rabo a escola mais que responde aí eu tinha o nome que porra se você me integrar a escola técnica faço não E aí E aí E aí E aí E aí